Fala pessoal, nós estamos aqui pra falar da loucura por Jesus de Agosto! E a loucura por Jesus de Agosto, ela é meio macabra, penebrosa, não, tem nada disso, é o contrário. A loucura por Jesus de Agosto é vencer um medo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo parece ser uma preocupação, um zelo, mas não agrada a Deus. Por quê? Porque o medo é o contrário exato daquilo que mais agrada a Deus, que é o quê? Fé. Quando você tem fé, você não tem medo, você tem confiança em quem Deus é. Por isso a loucura desse mês é vencer um medo. Lucinho, como é que eu venço algum medo? Fazendo-o. Tem medo de altura? Você vai enfrentar uma altura. Tem medo de elevador? Vai andar de elevador. Tem medo de falar em público? Vai aceitar um convite pra falar em público. Qual é o seu medo? É medo do escuro? Qual é o seu medo? Não importa, Jesus é maior do que qualquer um dos nossos medos. E eu te desafio nesse mês de Agosto a enfrentar seus medos e vencê-los. Por isso é exatamente essa hashtag, eu enfrento meus medos. Vai enfrentar e vencer pelo menos um dos seus medos no mês de Agosto.